Eu fiz promessa pra que Deus mandasse chuva Pra crescer a minha roça e vingar a plantação Pois veio a seca e matou meu cafezal Matou todo o meu arroz e secou todo o almorão Nessa colheira meu carro ficou parado Minha boia da carranca quase morre sem pastar Eu fiz promessa que o primeiro pingo d'água Eu molhava a flor da santa que estava em frente ao altar Eu esperei uma semana e um mês inteiro A roça estava tão seca, dava pena até de ver Olhava o céu, cada nuvem que passava Eu da santa me a lembrava, pra promessa não esquecer Em pouco tempo a roça ficou viçosa A criação já pastava, floresceu meu cafezal Fui a cabela e levei três pingo d'água Um foi o pingo da chuva Dois caíram no meu olhar